O projeto de reabilitação respiratória pediátrica em contexto de pandemia, telecinesioterapia respiratória e visitação domiciliária surgiu em junho de 2020 na sequência do encerramento do serviço de Cinesioterapia Respiratória do Hospital do Divino Espírito Santo como consequência da pandemia. As crianças acompanhadas por este serviço privadas da reabilitação respiratória começaram a apresentar várias agudizações da sua doença respiratória e muitas delas foram internadas. A articulação e complementaridade entre centro de saúde e hospital permitiu que estas crianças fossem admitidas pela nossa equipa, a equipa de enfermagem de reabilitação da USIS. Os programas de reabilitação respiratória são implementados através da visitação domiciliária e da telecinesioterapia respiratória que não é mais que a realização dos exercícios por videoconsulta. Qual é o nosso objetivo? Resolver os problemas respiratórios apresentados pelas nossas crianças como problemas de ventilação, intolerância à atividade e limpeza das vias aéreas, contribuindo para a redução das agudizações da doença respiratória e consequentemente dos internamentos hospitalares evitáveis. Legenda Adriana Zanotto